Bora simbora, mais um vídeo, canal Fama e Festa chegando, açude do Trussu, tá bonito, tá cheinho, recebendo muita água e a gente traz mais um vídeo com dados atualizados hoje pra você do canal Fama e Festa, dia 4 de maio, bora lá, curtindo comigo. Olha o açude do Trussu, vem recebendo muita água aí da região, além das chuvas, açudes aí de toda a região, jogando água lá pra dentro e vem subindo o nível, hoje está na cota de 249,17, dados da Funcemi de 56,61%, morador registrou aí 58%, inclusive. E a gente traz imagens do açude do Trussu e em seguida imagens do rio Trussu, olha o rio Trussu como é que tá aí ó, rio Trussu que recebe inclusive águas do rio Quincuí, barragem já copiada né, joga pro rio Quincuí e vai águas aí pro rio Trussu, vai com força, água meu amigo, todas essas águas se juntam, manda água também pro açude de Oroz, é muita água. Olha como é que tá o açude do Trussu aí, mais de 56% do volume já nesse início do mês de maio, é muita água e a gente atualizando você do canal Fama e Festa, site da Funcemi aqui, divulgando 56,61%, mais de 152 milhões de metros cúbicos. E aí, que água maravilhosa, um bom volume aí para esse 4 de maio. Gostou dessa informação? Se gostou, deixa um like. Informações atualizadas para o açude do Trussu, região de Iguatú, capital do centro-sul. A você do canal Fama e Festa, um forte abraço, peço mais uma vez para você se inscrever, deixar sempre aquele like, comentário de onde nos assiste e até um próximo vídeo. Mais imagens aí do rio Trussu com muita água, recebendo do rio Quincuí também, que vem aqui da cidade de Jacopiara, se encontra com lá e tome água aí meu amigo. É bom demais compartilhar com você. Abraço para todo mundo, até mais no próximo vídeo dentro do canal Fama e Festa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri